Música Benitele apela bem estudante Sira, atulabele, halo, comboio, bem-gira, sim o resultado do exame nacional. Estudante Sira, você ensino básico, ensino secundário geral, no ensino secundário técnica vocacional, tirou no exame nacional e a loron sanuricintholo, to loron sanuricinlima, funda dezembro, tine ringrua, ranuricinidam. Tamba, benjira o Ministério da Educação fosse resultado do exame, Benitele dili se atunha a força tomak, onde coloca a escola Sira na estrada, onde bando estudante Sira atulabele, halo, convoio, homotor, no careta, atunha prevenha acidente de tráfego no conflito entre estudante Sira. Benito Sira, atua tamba balu intensa honeneu, batate malu, balu intensa honeneu, balu intensa honeneu, hakerak vadit lohan sanurena, e, ainda emad, kita se atunha para balu dar a rumah, motor, carleta sanureneu, sira muda para a cano racing, balu lausa, saiba matricula, balu sai suma, o que é estándar, se matricula, mas depois na escola muda, 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 e nós vamos fazer a operação para o de Jareira. O acontecimento foi que a filha foi, depois aprendemos, e nós vamos fazer o site completo. Nós vamos fazer o site completo, mas depois da escola muda, e nós vamos fazer o site completo. Estudantes de Jareira participam no exame nacional no Rio de Janeiro em Lima, no ensino básico no Rio de Janeiro, no ensino secundário geral no Rio de Janeiro, no ensino secundário técnica vocacional no Rio de Janeiro. Na plan se ver, bem-vinda se menis, e amém.